É dos carecas que elas gostam mais, hein? Homem magro e cabeludo ou atlético e careca? Magro e cabeludo. Começa aí, cara. O cara vai lá, puxa ferro o dia inteiro pra pegar mulher, mas o cara sofre com calvície, vai ter que ir na Turquia implantar cabelo. Igual o... O... O cara do Flow Podcast... Nossa, esqueci, eu não achava. Igor 3K. Cara, mas quem assistiu On Push Man sabe que malhar demais deixa a gente careca também, cara. É uma coisa importante que a gente tem que pensar também. Estresse deixa a gente careca. Por isso que, cara, dificilmente tu vai ver um... Eu vou falar algo aqui que não vai ficar legal. Mas tu nunca viu um hip careca. Olá, eu sou o Francisco Norato. Dificilmente tu vai ver alguém sustentado que é careca. Esse é o canal disruptivo. E aqui a gente fala sobre autoestima masculina. Eu tô aqui em Gramado, que é um dos lugares mais românticos do Brasil. Gramado é romântico mesmo. Quando eu fui pra lá, eu fui pra lá com a Bruna, né? Eu e a Bruna. O Cotac e a Giovana, né? A namorada dele. E, cara, lá só tinha casal. Eu nunca vi tanto casal na minha vida, cara. É muito casal. É muito, muito, muito... Mano, é muito casal, cara. E todo mundo abraçadinho e tal. Lá é um bom lugar pra aquelas trollagens que a mulher vai e fica dando em cima do marido da outra. Sim, sim. Então fica... Dá pra ter um canal só disso lá, velho. Verdade. Os casais. O que é que eles acham dos caras que são carecas e calvas? Então, vamos lá. Vamos descobrir agora. O que você acha de homens carecas? Não tenho nada contra. Pra mim é super tranquilo. Eu prefiro que tenha cabelo, assim. Pois, né? Se tivesse algo contra, seria uma foda, né? Aí ela falou, eu prefiro que tivesse cabelo. Pamela, o que você acha de homens? Tipo assim, ela não gosta, mas ter alguma coisa contra aí também, eu já acho demais. Pô, imagina. Não, eu não vou no mesmo ônibus que esse careca. Imagina chegar nesse nível. O cara, tipo, tem que criar uma lei, tá ligado? De carecafobia, tá ligado? O cara tem que denunciar. Aí aparece no jornal dizendo que o cara sofreu carecafobia. E um cara, ele foi espalhado no final da festa por ser careca, tá ligado? Porque ele tirou o boné e mostrou que não tinha cabelo. As empresas que não estão mais contratando os carecas, tá ligado? Sim. De homens carecas. E eu não, e eu não. Cara, de verdade, numa loja assim, dificilmente tu vai ver como atendedor um cara. Calvo, sabe? A não ser que seja de material de construção. Aí é comum o cara ser calvo, tá ligado? Pra algumas coisas, a careca inspira sabedoria, tá ligado? Sim, sim, sim. Tem que achar? Não gosto muito. Eu tenho um preconceito, assim. Não tenho nada contra, mas pra mim, eu não teria um relacionamento com homem careca. Ela não teria um relacionamento com homem careca. Tipo, nunca me relacionaria, relacionaria com um rapaz careca. Você sabe que eu não gosto de homem careca. Cara, tu imita igualzinho, né? É muito bom. É umas imitações meio aleatórias, né, mano? Eu já disse que eu não gosto de homem careca. Mano, o cara tirando a peruca mostra muito engraçado. Vocês lembram disso do programa do João Kleber, rapaziada? Se o seu companheiro estivesse pensando em fazer um transplante capilar, o que você faria? Se ele achasse que isso ia elevar a autoestima dele e fizesse bem, eu deixaria. É lógico, né? Pois, eu apoiaria. Com certeza. Mesmo que eu não gostasse, o importante é que ele se sinta bem. Ele goste, não eu. Se seu companheiro estivesse pensando em fazer o transplante capilar, o que você faria? Eu apoiaria. Com certeza eu apoiaria. Vende a casa e bota cabelo na sua cabeça, se vira. E incentivar, tá ligado? Ia encher o saco. O cara ia fazer contra a vontade dele, tá ligado? Você imagina que seja a dor de um homem quando se olha no espelho e ele é careca? As pessoas com quem eu me relacionei, que são carecas, nunca falaram em relação à dor. Falaram que era super tranquilo, assim. Não tinha, como é que eu vou dizer, uma dor, um sentimento de que não iam conseguir se relacionar com alguém em função disso e tal. Porque eu acho que tu te relaciona pela pessoa, né? Eu ia dizer exatamente isso. Acho que depende muito do estilo da pessoa. Primeiro, se a pessoa, ela é careca porque ela se sente melhor assim. Às vezes a pessoa até tem cabelo e raspa porque se sente melhor, cara. É, eu sou assim, tá ligado? Tipo, eu tenho as entradas, mas eu tenho cabelo, tá ligado? Não é como se eu não tivesse cabelo. Mas eu poderia deixar crescer, mas eu não gosto, cara. Desde quando eu não tinha entrada, eu não gostava de deixar o cabelo grande, cara. Porque eu esteticamente fico melhor careca do que com cabelo, cara. Senão, eu fico igual o babu. E o babu, ele gosta de ser daquele jeito. Eu não gostaria, eu prefiro ser careca, cara. Não gosto de deixar meu cabelo crescer, não, velho. Careca. Outras pessoas gostariam de ter cabelo e não tem, aí se sente mal por não ter. Acho que depende muito de pessoa a pessoa. Mas com certeza se a pessoa gostaria de ter cabelo e não tem, deve ser muito ruim. Tipo, mulher, é, deve ser muito frustrante. Nossa, é muito difícil imaginar. Eu, assim, se eu tivesse essa sensação, pra mim seria horrível. Porque pra mulher é uma autoestima, né? Muito grande. Então, dependendo do homem, se ele for um homem vaidoso, acho que seria um baque também na autoestima dele. É horrível, assim, é horrível. Muito chato, você olha no espelho e fala assim... Tipo assim, uma das provas de que realmente é um baque gigantesco, mano, é que os caras implantam. Verdade. Eles viajam, eles pagam 30 mil reais pra implantar cabelo. Ou seja, realmente pra eles é muito importante ter cabelo. Mas tu sabe o sofrimento que é pra implantar cabelo, né, cara? Eu sei, cara. Nossa, eu vi o cabelo do Fabio, meu Deus, cara. Tipo, quando depois, tá ligado? Aham. Ficou uma parada muito coisada, velho. Pois é. Meu cabelo. Transplante no homem seria como qual procedimento estético numa mulher? Prótese. Prótese de silicone. Que é uma coisa que a gente faz pela autoestima. E eu acho que o homem funcionaria da mesma forma. Em relação à autoestima, em relação ao psicológico, da pessoa se sentir bem. Não tá contente com alguma coisa e quer mudar. De procedimento estético, faria, usaria o mesmo exemplo. Pra procedimento estético. Agora, se fosse outra coisa relacionada à estética, mas não necessariamente um procedimento, seria colocar mega hair, por exemplo. Que muita mulher coloca pra ficar com cabelo. Enfim. Mas por exemplo... Não, mas daí... Mas daí... O homem também consegue botar mega hair, só que tipo assim, uma mulher careca que não aparece mais cabelo. Eu não sei se equipara mega hair, tá ligado? É verdade. Mas tu tá ligado que tem calvície em mulher também, né? Tô ligado. Por exemplo, ela tem umas entradonas que nem a minha, velho. Ela não gosta nem que eu fale. Então vamos pular isso aí. O procedimento seria o silicone. Transplante no homem. Seria como... Qual o procedimento na mulher? Seria o aplique de cabelo. Porque muitas mulheres fazem o aplique de cabelo, mas justamente por não ter tanto, né? Por demorar a questão do crescimento, por não ter cabelo forralinho, alguma coisa assim. Acredito que seria esse. Qual homem careca que você conhece, que é charmoso e não é famoso? Deixa eu só passar ali. Meu ex-marido e a atual pessoa com quem eu tô. Ah, os dois são carecas. Por isso ela falou que não acha nada de errado, né? Ela vai falar que não gosta de homem calvo. O que me chamou a atenção deles não é o favor de ter ou não ter cabelo. É a pessoa. Hum, muito bom. Aproveita esse momento enquanto eu tomo aqui o meu chocolate quente e me diz, desde que idade você sofre com a calvície? O que que você acha? Desde os... 16? Cara, eu fui 17. Desde os 16 eu começo a vir as entradonas, né? E quando eu percebi já tava do jeito que tá. De homens carecas. Mas tu tentou curar de alguma forma? Passar babosa? Tomar remédio? Então, não, porque eu sempre raspei. Então eu nunca liguei. Nunca liguei. As pessoas que depois começaram a falar, você é calvo, deu sim? Que diferença faz? Eu não curto muito, não. Vai depender muito do formato, né? Da pessoa, né? Os olhos. Acho que é a composição no geral. Então assim, eu acho que é mais nesse sentido. Mas eu gostaria. Eu gosto de homens careca. Não é tão atrativo, né? Nossa, não é tão atrativo. Ô, Maicon, mas tipo assim, tem vários tipos de calvície. Tem as calvícies que é lá no cucuruto, tem as entradonas, tem umas que o meio inteiro fica sem cabelo. Qual que tu acha que é a pior? Tipo, que tu acha muito feio? Como é que é? Porque tem vários tipos de careca. Tem aqui, o cara é careca só no meio da cabeça, tem as entradonas. Tem o cara que é careca, tipo, em cima, completamente. Qual que eu acho que é o pior? É. Eu acho que é o que fica bem em cima, assim, tá ligado? Que parece que o cara tá com um chapéuzinho. Ao contrário. Parece aqueles chapéuzinhos de... É judeu que usa? É judeu que pá. Pô, mas olha o que ela falou aqui, tá ligado? Eu gostaria. Eu gosto de homens careca. Não é tão atrativo, né? Pô, ela fala, não é tão atrativo, né? E pensando no argumento das outras mulheres lá que falaram que... Implante capilar é o mesmo do que... Colocar silicone, né? Não, do que colocar silicone. Pensando assim, a gente pode dizer que o homem tem um carinho pelo cabelo da mesma maneira que a mulher pelos seios. Então, se um repórter chegasse e falasse assim pra um cara, é o que você acha de mulheres que têm pouco peito? E ele falasse, não, é muito atrativo, né? O que vocês iam achar? Eu ia achar errado. É que nem aquele vídeo lá do Pinto Pequeno, a mulher falando que tem que compensar. Imagina o cara falar, ah, eu não acho muito atrativo. Ela vai ter que compensar o peito pequeno. Não é um absurdo falar, né, cara? Sim. Exatamente. Mas... Tipo assim, eu não ligo, sabe? Eu só equiparo assim pra ver que é engraçado isso, mas... A gente entende, mas é lógico que a gente sente falta de um cabelo, né? Eu, principalmente por mulher, a mulher se valoriza, né? E a questão de até a queda de cabelo pra mulher mesmo, né? É difícil, né? Mas eu prefiro um cabelo. Acho normal. Nada estranho, assim. É, de boa. Ela não tem medo de careca, por exemplo. Sim. Eu deixaria ele cuidar da minha filha. Ah, eu acho algo natural, assim. É natural, natural, tanto da idade quanto da personalidade. Se quiser raspar, meu namorado também já raspou um tempo. E eu achei super tranquilo. O que ele preferir pra mim tá ótimo. Há seu charme particular, mas nem todo mundo combina careca. Quando a gente vê um rapaz careca, a gente já imagina que ele tá com um pouco... Com a idade. É, com a idade mais avançada, né? E eu acho que isso deixa a pessoa mais velha. É como se fosse o cabelo branco da mulher. Eu também concordo, velho. É. Concordo. Como se fosse o cabelo branco da mulher. Se o seu companheiro estivesse pensando em fazer um transplante, o que você faria? O problema... Eu apoiaria ele pro tema. O problema da calvície, tá ligado? É... Tu ser calvo muito jovem, tá ligado? É, tá. Porque tu vê, os caras que são tiozão, tem 40, 50 anos, eles tão calvo por ser calvo, tá ligado? Pois é. Cara, mano, tu ser calvo com 25, 22, 30 até, tá ligado? 35, é um baque, assim. Pô, tu demonstra na carcaça que tu tá ficando velho. Tu é um cara velho, porque tu tem pouco cabelo. Cara, pior que... Eu não apurava que eu sei quando ficar velho. Pior que eu tô calvo e tenho um cabelo branco, assim, desde os 20, tá ligado? Meu cabelo já é muito branco. Branco? Branco, eu tenho muito cabelo branco, velho. Pois é. Tipo, o William Bonner. Não sei, tenho bastante, cara. Depois eu te mando foto. Fecha. Depende muito da autoestima da pessoa, né? E se eu gosto dele, eu vou gostar, né, dele, que ele se sinta bem. Então, eu gostaria, né, eu iria apoiar. Eu apoio, na real. Eu acho legal. Ela apoia a calvície. Totalmente. Porque mexe com a autoestima da pessoa. Então, se ele decidiu fazer, é porque tá incomodando. A autoestima é tudo no relacionamento. É verdade. Pra colocar cabelo. É, se ele quisesse fazer um transplante capilar. Eu acharia bom. Se ele gostasse, eu aumentasse a autoestima dele, tá bom. Essa palavra é muito forte, viu? Autoestima. É. É importante pra todos, né? Aumentar a autoestima. Eu vou te mandar a real, velho. Eu não sei tu, mas eu, eu sou muito desligado, assim, pra aparência. Pra me fazer uma coisa, teria que muita gente ficar falando, tá ligado? Ficar, nossa, que feio e tal. Não, teria que ser algo, assim, que, tipo, eu teria que andar de máscara, sabe? Pois é. E, tipo, assim, ela falar assim, ah, se ele quiser colocar, lógico que ele não quer, o cara tá caro, mas, tipo, se ela falar assim, ah, eu não gosto, eu acho feio e tal, aí é lógico que ele vai fazer, porque os caras fazem tudo pra agradar a mulher, velho. Eu também. Também? E ela vai lá no chão, quando tá careca? Meu tio era calvo. E aí? Aí ele fez tudo com esse plant. Ele fez? Foi. E como é que você fez? Aí ele ficou, ele ficou mais, né, resolvido com ele mesmo. Apoiaria ele? Eu também, acho que apoiaria isso. Eu acho que vai acabar se tornando algo normal. Não, eu quero que tu continue sendo careca. Não vai fazer implante. Sim, né, e as pessoas têm que aceitar esse tipo de decisão. Tem que ser tornado isso. É, eu sou a favor do procedimento estético. Se a pessoa tem alguma coisa que ela acha que tem que melhorar, eu acho que ela deve ir atrás disso. Daria a maior força, com certeza. Acho que até na relação a dois, se uma pessoa tá se sentindo feio, pra baixo, não tá gostando muito da estética, acho que pode interferir até no relacionamento, entendeu? Mas quando você tá se sentindo bonito, com pele bonita, cabelo bonito, é outra coisa. Apoiaria, se fosse a vontade dele? Apoiaria demais, porque com a tecnologia que a gente tem, a gente vê que rejuvenesce a pessoa, né? Muito. A pessoa transforma... Eu acho que já entendi o que a mulherada acha, né? Pois é. O que eu entendi aqui? Elas ligam, mas não ligam tanto. Eu acho que, por exemplo, assim, se a mina, se ela fica com um cara, o cara tem cabelo, aí, de repente, eles começam a namorar, ficam um tempo junto, casam, e o cabelo do cara começa a cair, ela não vai terminar com ele. Ela continua com ele, porque ela ama ele. Mas eu acho que, tipo, inicialmente, ela ia preferir um cara que não é calvo. Eu vou numa festa e quero pegar um cara, tá ligado? Aí aparece um calvo. Pô, eu me senti muito diminuído nesse vídeo, cara. Imagina, tu é solteiro, tu tá numa festa, tá tu e um cara cabeludo do lado, velho. Nossa, é... É complicado, velho. Ai, ai, por isso eu ando só de peruca, mano. Por isso eu uso peruca no YouTube. Non, não. Que tempo. Tem queCUITO. Tem que encarar